Dei tanto amor pra você Mas você não entendeu Nem me olhou, nem me viu Nem me tocou, nem sentiu o amor nascer E foi o fim pra nós dois Nada restou pra depois Foi bom enquanto durou Esse romance, esse amor Pena que acabou Mas vou viver de novo uma paixão E dessa vez vou acertar Vem no coração e nunca mais vou errar Como errei com você Quero prazer te amar É tempo de aprender E nunca mais vou errar Como errei com você Quero prazer te amar É tempo de aprender E foi o fim pra nós dois Nada restou pra depois Foi bom enquanto durou Esse romance, esse amor Pena que acabou Mas vou viver de novo uma paixão E dessa vez E dessa vez vou acertar Quero prazer te amar É tempo de aprender Nunca mais 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 É tempo de aprender Obrigado.